Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nossa brincadeira vai ser diferente, vamos brincar com o Noip. Antes de eu fazer o procedimento, o tutorial, ensinar para vocês, eu tenho que considerar algumas coisas para vocês terem conhecimento. Isso é para não ter perguntas necessárias no canal, no sentido de que não é que eu não goste de responder a pergunta, mas o fato é que vocês não perderem tempo esperando que eu responda uma coisa que é óbvio do próprio sentido da coisa aqui do tutorial, óbvio do próprio procedimento, da parte técnica. Primeiro, é necessário verificar se a operadora de vocês entrega a vocês um IP externo. Isso quer dizer o quê? Óbvio que você tem um IP externo, mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Esse IP externo é acessível, tá? Como assim, Luciano? Eu já fiz um vídeo explicando sobre IP, eu vou deixar na descrição caso vocês queiram saber mais, aprender mais. Só que resumidamente é o seguinte, nós temos um negócio chamado NAT, e por questão de número de IP, né, quantidade de IP, que aí estava escasso aí no mundo para a internet funcionar, inventaram esse tal de NAT, e sua operadora tem um também, além de você na sua própria casa com o seu modem. Então, por exemplo, eu tenho um IP externo para a operadora, e aí dentro dessa casa tem um monte de dispositivos diferentes com vários IPs, correto? A operadora faz a mesma coisa com o backbone dela, então a cada, sei lá, a cada IP que ela tem, ela faz um NAT e distribui mais tantos IPs, beleza? E por segurança, pelo menos aqui na Espanha eu passei por isso, as portas são todas fechadas e os IPs não são acessíveis de fora para dentro, no sentido de conexão, por exemplo, em porta 80 e etc e tal, por questão de segurança. Então, eu tive que pedir para a minha operadora, né, para a minha ISP, me tirar do NAT, me deixar com o IP externo, mas não é fixo, tá? Então, no IP vem resolver esse problema, o IP que é externamente acessível, que eu posso controlar as minhas portas, mas não é fixo, beleza? Então, bom, levando isso em conta, isso é com a operadora, eu não estou no Brasil já tem alguns anos, então eu não posso estar ajudando muito vocês, com relação a esse tipo de procedimento, além de falar, liga para a sua operadora, tá? Para vocês terem noção, quando eu estava no Brasil eu tinha GVT e depois eu tive alguns anos NET, então para vocês verem que tem um tempo, né, GVT já foi comprado aí e já não existe mais, então vamos lá. Eu escolhi no IP porque ele é grátis e a única coisa chata da parte grátis dele, dá para viver com ela se você quiser, tá? Eu também não vou ensinar a criar uma conta no IP, pelo amor de Deus, só preencher aqui o negócio, né, Fazer um sign up aqui, então eu já vou fazer o meu login aqui no IP, vamos para ele entrar, vai, essa parte vai ser um pouco chata, vai ter um monte de coisa borrada, beleza? Porque isso aqui é meu painel de controle, então vamos ter um pouquinho de calma aí, galera. Aqui nós temos, né, o nosso no IP, nós vamos vir aqui em DNS dinâmico, vamos clicar aqui no cantinho, né, bem em cima do DNS dinâmico mesmo e aqui vocês não vão ter nada, tá? Então vamos aqui em criar um hostname, eu vou criar aqui um teste, tá? E aqui no domínio, vocês não tem que ficar, se vocês não estão pagando, né, dentro do free domain, como eu pago pelo serviço, eu posso escolher no enhanced também. Enfim, o fato é, isso aqui é só, vamos dizer assim, a belezinha da coisa, tá? Só para ficar bonita, é o nome que vai ter, por exemplo, quando vocês entram no site do canal, ele vai direcionar para esse meu DNS, tá? Então é aqui que vocês vão ver, é isso aqui que vai aparecer, historicamente é isso que eu tenho mostrado para as pessoas, né? Então eu vou pôr aqui só o teste, eu espero que, bom, teste GE, porque teste deve ter em algum lugar aí, alguém deve ter feito, e escolher um qualquer. Por questão de brincadeira, eu vou escolher um aqui bem legal, eu acho que ele é enhanced, mas só para ficar interessante, brasilia.ms, tem um domínio chamado Brasília, Brasília aqui, não precisa mexer em mais nada, e create hostname, tá? Bom, beleza, tá aí, teoricamente é só isso que você tem que fazer, e se você quiser, é só você configurar isso aí lá na sua máquina e acabou, aliás, perdão, desculpa, só você colocar o seu IP aqui e acabou, tá? Obviamente, se você está criando a sua própria rede doméstica aqui, ele já vai preencher esse IP com o IP que está sendo o lugar e criando, então, por exemplo, está borrado, vocês não estão vendo, tudo mais, como eu fiz com o meu próprio computador aqui na minha própria rede, na minha própria Wi-Fi, então, eu estou dentro do meu home mode, então, eu estou usando o meu IP externo, ele já preencheu aqui o próprio IP que eu estou usando na hora que eu criei o host. O problema é o seguinte, se eu já tentar entrar nesse host, eu criei o teste GE, né, teste do Garcia Explica.Brasilia.me, ele já vai direcionar para esse IP, só que se acontece alguma coisa, como o meu IP não é fixo, né, e acontece alguma coisa do meu modelo inicial, o meu IP trocar, etc e tal, ele não vai ficar sabendo, eu teria que vir aqui manualmente trocar isso, é isso que nós vamos evitar hoje, beleza? Para fazer isso, nós vamos fazer o download do programinha dele aqui e configurar, certo? Olha só, nós vamos clicar aqui, então, no canto, aplicativo para atualização automáticas, para mim seria atualizações, mas enfim, e vamos baixar esse Duke. Hoje, eu vou cobrir como instalar esse Duke num Raspberry Pi, beleza? Primeiro, para seguir a nossa linha aí do servidor web com o Raspberry Pi, segundo, porque para Linux, se você estiver usando aí um Debian, um Ubuntu, Mint, Kali, ou qualquer coisa elevada do Debian, esse mesmo procedimento vai servir para todos, então, não vai fazer muita diferença, tá, do que nós vamos fazer aqui, para o que precisa ser feito num sistema normal. Já tenho aqui o meu Raspin instalado, já está configurado, estou acessando via SSH, vai estar na minha rede Wi-Fi, no caso aqui, só para teste, né, e já tenho acesso a ele aqui, né, então, está aí meu, meu, meu Raspberryzinho e tal, está na última versão, o no Raspberry Pi OS, hoje, a última versão, hoje é dia 22 de julho, mas enfim, o fato é, essa parte, essa questão, se você pedir de versão, não deve mudar muita coisa, não. Então, o que ele fala? Baixe o Duke e salve o arquivo para tal lugar, beleza? Então, vamos baixar o Duke aqui, eu vou vir aqui e copiar o endereço do link, vamos salvar ele para UserLocalSource, então, cd UserLocalSource, beleza? Aqui eu vou dar um sudo, wget, e aquele endereço que ele me deu lá, ele vai baixar, ele baixou, vocês podem ver que está ali, né, no IP Duke, então, ele vai mandar, bom, a gente vai fazer o celular, já fiz, fazer o tar, descompactar esse arquivo, então, tar, xef, e aquele no IP, já foi, né, vou dar um enter aqui, ele vai descompactar, descompactou, o próximo entrar na pasta, fazer o make, o make install, beleza? Então, nós temos a pasta, ah, sim, obviamente, tem que ser tudo com sudo aqui, opa, esse comando é com sudo, agora ele descompactou, vamos mudar para a pastinha, no IP, está aqui as coisas, então, sudo make, e sudo make install, agora é o seguinte, agora é a parte legal, nesse, quando você dá o make install, ele vai começar a configurar, o seu no IP, a sua conta no IP, aqui para esse dispositivo, certo? Então, olha só, quando eu dei o make install, ele pegou agora, me perguntou ali, por favor, coloque o seu login de e-mail, né, no noip.com, então, vou colocar meu IP, meu login, meu e-mail, aí ele pede agora a sua senha, vou pôr a minha senha, essa parte vai ficar borrada assim, e agora, é o seguinte, como aqui no meu caso, vamos botar aqui para vocês verem, né, eu tenho dois DNS aqui, ele quer me perguntar, se eu quero que todos apontem para esse IP, tá, para essa máquina, para isso aqui, então, você está perguntando, você quer todos ali, nesse caso, eu vou pôr não, aí ele pergunta, tá bom, você quer, então, teste GE.Brasilha.me? Sim, você quer ir o LG GDNS? Não, porque isso aqui, se você tiver vários, você pode escolher, obviamente, só um para apontar para tal máquina, ou seja, só esse, esse Raspberry Pi, só vai atualizar o teste GE, tá, embora ele está na mesma rede, que o LG GDNS ali, eu só não quero desconfigurar o outro, olha só galera, isso aqui que aconteceu é o seguinte, eu não sei porquê, algumas vezes, o Raspberry Pi, quando eu configuro ele, todo a partir do cartão, ele me fica lerdo para caramba, tá, então, vamos, tentar entender o que está acontecendo aqui, vamos voltar lá, no LG GDNS.me, eu disse que não, e agora ele está perguntando, o intervalo em que ele vai fazer esse update, ou seja, de quanto em quanto tempo, ele vai fazer, esse update, né, ele vai conectar lá no IP, e falar, ou, aquela conta, aquele DNS ali, ó, é para mim, é meu, viu, então, esse aqui é meu IP, certo, nesse caso, eu vou deixar 30, eu acho que é minutos, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar 30, porque vamos que, se você não tem nada tão crítico assim, que não possa parar, meia hora fora do ar, para ele poder reiniciar, mas no meu ali, o tempo é muito menor, beleza, lembrando, isso vai te consumir processamento, rebano de internet, obviamente não é uma grande coisa, mas consome alguma coisa, né, eu vou pôr 30 mesmo, é só dar um enter, quando sei nada, aqui ele vai, novamente eu dei uma travadinha aqui de novo, ele não sei por que está tão devagar, mas, só acontece quando eu tento instalar esse Rasp.nos novo, e configurar ele todo, remotamente, tá, você quer rodar alguma coisa, quando o update tiver sucesso, ou seja, você quer rodar, sei lá, algum script de alguma coisa, eu vou deixar como não, porque realmente não quero rodar nada, quando o script rodar, e tiver sucesso, se fosse o caso, a gente poderia falar assim, ah, por algum motivo, eu tenho que reiniciar alguma aplicação minha, caso, ele faça o update, por exemplo, sei lá, dar um restart no Apache, ou no seu servidor de jogo, ou o que seja, como eu não preciso, não tem problema, eu vou dar um não aqui, pronto, tá, mais uma vez, esta angina que é da Lelisa, está tendo aqui, normalmente isso não vai acontecer, então ignorem, estava falando aqui, que o novo arquivo de configuração foi criado, foi movido para o, do TMP, da pasta temporária, para o lugar certo ali, e beleza, o Noo IP está funcionando, para funcionar, não precisa fazer mais nada, tá, só que tem um problema, se eu reiniciar o servidor, o Noo IP vai continuar funcionando, por exemplo, ele, ele, ele travou aqui, eu só reiniciei, tá, mas serve para provar, meu, minha questão, agora, o Noo IP não está rodando mais, tá, então como que eu faria, para poder rodar, o Noo IP, toda vez que a máquina reiniciar, simples, só colocar ele no crontab, beleza, então sudo crontab, traço é, e aqui, no final, eu vou colocar então, arroba reboot, opa, reboot, sudo noo IP2, beleza, vou salvar e sair, para quem não sabe mexer com o Nano também, fiquem tranquilos, que eu vou deixar o tutorial na descrição, beleza, para vocês poderem aprender a mexer, mas para sair aqui, é só dar control x, aí vai perguntar se você quer salvar, dá um y e enter, dá um y, no caso seja em inglês, que é o meu caso, se tiver em português, será um sim, é, olha só, mais uma vez, foi uma questãozinha dele travar aqui, tá, é bom que, pelo menos mostrou aqui então, é o seguinte, quando você rodar o contrap, pela primeira vez em uma máquina, ele vai fazer esse display, dessa pergunta, esse scriptzinho aqui, né, perguntando qual editor você quer usar, e eu sempre escolho um, que é o Nano, tá, então por isso que eu abro o Nano, só que eu acho que eu dei um enter, porque ele tinha travado, e acabou que ele escolheu o Nano, por padrão, outra coisa, eu não sei ao certo, alguns detalhes específicos do crontab, então eu acabo colocando, fazendo isso, esse procedimento, né, do crontab com o sudo, e sem o sudo, e eu já reparei que eles são diferentes, obviamente, porque um é root, né, e o outro não, principalmente quando você tem que rodar um serviço, alguma coisa, que tem que ser como super usuário, então eu faço com os dois, faço com o sudo, e sem sudo, bom, como eu disse, crontab menos é, agora sem o sudo, tá, e aí, ele perguntou qual que eu quero, eu vou digitar um, e agora nós podemos ver que realmente, a gente já tinha feito aquele, aquele, essa configuração, pro, pro crontab do sudo, mas aqui ela não está, ctrl x, y, e enter pra sair, e pronto, tá aí, olha só, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vou reiniciar meu modem, pra trocar o meu IP, pra vocês verem que funciona, porque na verdade, o site do canal, tá no servidor assim, tá funcionando, tá, e, a gente só gastaria bastante tempo, pra ver isso, mas de qualquer forma, no final das contas, vai funcionar agora, não tem que fazer mais nada, com relação ao meu IP, pra, pro seu resver, vai comunicar com o servidor do meu IP, atualizar o DNS, de acordo com o seu IP, lembrando, todo aquele esquema, que eu falei no começo, que tem que ver se o operador, vai permitir isso acontecer, se o seu IP tem acesso externo, etc e tal, talvez você tenha que abrir portas, e muito provavelmente, vocês vão ter que configurar, o roteador de vocês, então, por exemplo, nós vamos ver aqui, obviamente, cada roteador, é de uma maneira diferente, tá, eu não posso dizer, que vai ser assim no seu, só que você tem que, você fazer duas coisas aqui, a maioria, dos roteadores, dos moldes, hoje em dia, vão ter isso aqui, DDNS, tá, vocês vão configurar isso aqui, caso tenha alguma coisa, que vocês não saibam, o que que é, e como que é, pesquise na internet, pro seu modelo específico, ou se vocês quiserem, tentar copiar o meu aqui, copiem o meu, beleza, isso tem que estar configurado aqui, no, no, no DDNS, no DNS dinâmico, do seu, no seu próprio molding, e, esse, esse, Raspberry Pi, ou esse dispositivo, esse computador, tem que estar no DMZ host, tá, no DMZ é a zona desmilitarizada, demitolar, 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 caramba, quase que não sabe, mas enfim, bom, você tem que colocar aqui também, só que você ativar, colocar o IP da sua máquina, tá, vai estar meio borrado em algumas informações, pra vocês aí, é, normal, né, questão de segurança, essa é a minha própria rede, mas, enfim, é, só isso tem que fazer, tá, você fez o cadastro no IP, você cadastrou lá, configurou o programa no seu, Raspberry Pi, com aquele, é, DNS dinâmico que você já tinha criado, certo, você vê aqui no modo, e colocou o DDNS e o DMZ, e ele vai funcionar agora, beleza, é, só isso que é o importante da coisa, então, bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que tenham ajudado, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no library, até a próxima galerinha.